O canal Wikihau 8 apresenta Como ser voluntário? Ser voluntário em sua comunidade lhe dá a oportunidade de retribuir. Você sentirá um senso de orgulho por estar doando o seu tempo. E uma organização local também se beneficiará. Se você deseja começar a ser voluntário, encontre uma organização que seja adequada para você e depois decida o que pode oferecer. Em seguida, você pode se candidatar para ser voluntário nessa organização e começar em sua nova posição. Parte 1 – Escolhendo uma organização 1 – Concentre-se em causas que Você se sente fortemente a favor Quando decide ser voluntário, pode ter vontade de se envolver na primeira oportunidade de voluntariado que encontrar. No entanto, é mais provável que você seja mais feliz e voluntarie por mais tempo em uma organização que apoie uma causa que você se importa. Ao procurar uma organização para se voluntariar, tente escolher uma com uma causa que desperte suas paixões. Por exemplo, se você se preocupa com o bem-estar dos animais, talvez queira ser voluntário em um abrigo de animais. Se acredita na alfabetização, talvez queira se voluntariar em uma biblioteca ou em uma escola. 2 – Procure além das organizações de voluntariado padrão Quando você pensa em voluntariado, sua mente pode se concentrar em organizações como cozinhas comunitárias, abrigos para sem teto ou bancos de alimentos. Embora essas organizações sejam muito dignas do seu tempo, você pode descobrir que outras oportunidades se adequam melhor à sua personalidade ou conjunto de habilidades, aquelas que você pode não pensar imediatamente, mas que ainda precisam de ajuda. Por exemplo, você pode descobrir que ser voluntário nos parques locais, em uma prisão, com organizações juvenis ou até mesmo em operações de ajuda em casos de desastre pode ser mais do seu gosto. 3 – Use um site de voluntariado para encontrar uma boa combinação Assim como sites de busca de emprego, você pode usar sites de voluntariado como VoluntairMet ou o Serve.gov para ajudá-lo a encontrar oportunidades de voluntariado em sua área. As organizações listam vagas de voluntariado em seus sites, e você pode pesquisar e filtrá-las, da mesma forma que faria com anúncios de emprego. 4 – Fale com amigos e familiares Se ainda não conseguir decidir onde quer ser voluntário, comece a perguntar às pessoas que você conhece onde elas fazem voluntariado. Você pode descobrir que uma delas tem a oportunidade perfeita para você, e pode ser mais fácil ser voluntário com alguém que você conhece pela primeira vez. Ser voluntário com amigos pode tornar a experiência menos assustadora e mais agradável, pois você estará com pessoas que conhece e se diverte junto. 5 – Escolha uma organização que irá ensiná-lo algo novo O primeiro objetivo do voluntariado é ajudar uma organização e sua comunidade. No entanto, as oportunidades de voluntariado também podem beneficiar você. Por um lado, elas podem fornecer experiência de carreira que você não possui. Algumas organizações também oferecerão treinamento e desenvolvimento de carreira. Considere como ser voluntário em uma organização específica pode beneficiar você no futuro. Por exemplo, ser voluntário em uma clínica pode ensiná-lo sobre o sistema de saúde, enquanto ser voluntário em uma biblioteca pode ensiná-lo sobre programas comunitários, iniciativas de alfabetização e organização de bibliotecas. Se você se voluntariar no sistema de parques, aprenderá sobre gerenciamento de parques. Você também pode escolher organizações que desenvolveriam habilidades que você já possui. Por exemplo, se você é parcialmente fluente em outro idioma, pode oferecer suas habilidades como tradutor para organizações comunitárias, melhorando suas habilidades ao longo do caminho. 6. Seja voluntário no exterior Embora você encontre muitas oportunidades de voluntariado em sua própria comunidade, ser voluntário no exterior também é uma opção. Quando você se voluntária no exterior, pode fazer de tudo, desde ajudar em uma clínica de saúde em uma vila remota, auxiliar cientistas em uma expedição biológica ou construir escolas em áreas carentes. Ao fazer voluntariado no exterior, você pode participar de excursões curtas de uma semana ou se comprometer com períodos muito mais longos de voluntariado. Você pode até mesmo se juntar a organizações como o PIS Corpus para uma experiência de longo prazo, onde pode fazer voluntariado em áreas como agricultura, educação, saúde, desenvolvimento econômico e desenvolvimento juvenil. Em breve vídeo completo no canal deixe seu comentário e like obrigado. Inscreva-se e ative o sino de notificações. Inscreva-se e ative o sino de notificações.